Música Logo pela manhã, a bandeira de luto foi estampada em frente ao 4º Batalhão de Polícia Militar de Cacual. O sentimento de dor pela perda do policial militar José Antônio Alves Cardoso era visível nos rostos dos amigos de farda do sargento. Cara, a gente até agora, sem entender o que aconteceu, uma morte tão prematura, uma perca tão rápida. Fica, cara, pra gente a lembrança de um excelente profissional, dedicou 23 anos pra Polícia Militar, o tempo todo sempre disposto, não tinha hora, nos ensinou muito, um exemplo de pai, de esposo, um profissional sem palavras pra descrever, fica um vazio, a gente até agora sem acreditar, o que tá acontecendo, e rogando a Deus, que Deus possa confortar a família, as filhas dele, ainda pequena, e nós como companheiros, ombriando aí mais de 6 anos juntos, como sentiam essa falta inexplicável, sem palavras, sem palavras pra descrever. Hoje, pra nós é um dia muito triste, né? Infelizmente, é o dia que nós estamos aí sepultando o nosso grande amigo, o grande companheiro, José Antônio Cardoso. Uma pessoa muito empenhada, muito comprometida com o serviço policial militar, principalmente no serviço de inteligência. É uma perca imensurável, né? Não tem como nós calcularmos o tamanho do prejuízo que a unidade militar 4º Batalhão tá perdendo no dia de hoje. Muito conhecimento adquirido, um conhecimento enorme relacionado à parte do combate qualificado por meio da inteligência policial ao crime, principalmente ao crime organizado. Então, agora, a partir dessa data, o batalhão todo, né, tá aí lamentando essa perca desse nosso grande companheiro, né, deixando aí os nossos sentimentos, as nossas solidariedades para os familiares e amigos aí que acabam perdendo esse grande homem. O sargento José Antônio Cardoso tinha 45 anos de idade, mais de 23 dedicados aos trabalhos na Polícia Militar de Cacual. Sargento Cardoso faleceu neste domingo, dia 11, por complicações da Covid-19. O cortejo saiu do hospital, onde o sargento se tratava da doença, e percorreu várias ruas da cidade. O funeral foi acompanhado por colegas de farda, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, agentes penitenciários e Centran. Ele foi sepultado sob salva de tiros no cemitério Santo Antônio. Reino Federal, preparar, carregar, aportar, fogo, carregar, aportar, fogo, carregar, aportar, fogo, e pedeçor, ferrar, aportar, fogo, aspare, aportar, fogo, e pedeçor, aportar, fogo, e pedeçor de farda, e pedeçor de batalha, e pedeçor de barra. Eu quero que todos saibam que ele é um exemplo de pai, ele foi o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho e o melhor policial. Ele deu o sangue dele pela P2. Legenda por Sônia Ruberti